Um momento de alegria e esperança. Foi assim que o NASP, Campus Engenheiro Coelho, recebeu a campanha de vacinação contra a Covid-19. A instituição buscou parceria com a Prefeitura de Engenheiro Coelho para que a imunização acontecesse no campus, garantindo a vacinação dos estudantes. A gente fez uma parceria junto com a Vigilância Sanitária aqui do município. Hoje eles estão aqui com a gente. Temos profissionais nossos aqui também, auxiliando com toda a equipe para esse momento da vacinação de todos os nossos internos. Essa parceria entre Vigilância Sanitária e o NASP é fundamental para que as atividades voltem ao normal. Assim, os alunos poderão concluir o segundo semestre letivo com mais tranquilidade e segurança. Os estudantes vinham até o prédio do Ensino Superior, passavam por uma triagem até chegar à vacina. Esse foi o caso da aluna Adriele Gonçalves. Agora, é muito legal saber que a gente finalmente pode começar o processo de imunização e se sentir mais tranquilo para viver uma vida normal. A campanha garantiu a vacina para mais de 400 estudantes do NASP. Desse modo, aumenta a segurança e a esperança de que dias melhores estão por vir. Para o NASP é muito importante esse momento porque é mais um passo na proteção e na segurança dos alunos internos. Essa vacina, essa imunização, traz para a gente mais tranquilidade e projeta um futuro de retorno às atividades normais no campus e na vida dos estudantes. Estou bem feliz por mais um avanço e estou feliz também que as coisas vão voltar ao normal, os alunos estão sendo vacinados. Estou me sentindo, sim, mais seguro. De acordo com a equipe de saúde de Engenheiro Coelho, a vacinação é fundamental para a segurança dos estudantes e para a redução dos casos de covid no país. Estamos vivendo aqui hoje um momento histórico, né? Apesar dessa pandemia, nós estamos vivendo a união de profissionais da saúde, da educação. Nós temos visto hoje como teve a redução dos casos devido à vacinação. Então é muito importante que você se vacine e também que continue com as devidas precauções. Mesmo com a imunização, ainda é preciso continuar mantendo os cuidados sanitários e evitar que o vírus se espalhe. Nós estamos muito felizes com esse momento. Apesar disso, manteremos todos os protocolos sanitários até aqui estabelecidos. Uso de máscara, distanciamento social, levantamento de síndromes gripais, isolamento, tudo como tem sido feito até agora. Obrigado. Obrigado.